GP de Barcelona, pra você aí que quer assistir uma corrida fora do Brasil, Barcelona pode ser uma boa pedida. Eu vou te falar tudo isso no vídeo de hoje, então se liga aqui pra vocês. Eu vou começar a fazer diferente aí nesses vídeos, dessas corridas que a gente já repetiu. Barcelona já tive aqui em 2022 um olhar mais de fã, dessa vez esse é um olhar um pouco mais crítico, você que pensa em assistir uma corrida fora do Brasil, ano passado eu disse pra ver, esse ano eu vou pavimentar, então você que pensa em assistir uma corrida fora, recomendo demais GP de Barcelona, por quê? Porque a Fórmula 1 não é só a Fórmula 1, é a cidade, a vibe da cidade, tudo que acontece em volta, porque, pô, Barcelona é uma baita cidade aqui da Europa, então vamos gravar tudo o que tem de bom e ruim aqui nesse circuitão. Bom, da última vez, ficamos lá no fundo, uma área que a gente não podia entrar, e entramos. E dessa vez estamos aqui, ó, estilo spa, hein? Estilo spa francochã, visual maneiro, telão, extremamente importante, e vamos que vamos. E, ó, dessa vez o F1 na mochila tá crescendo, viu? A tropa toda aqui. Bom, como o intuito nosso é mostrar o que mudou de um ano pra cá, se liga, ó, cercaram tudo, não podemos ficar mais ali, ó, que era um visual maneiro demais, ó, tinha telão, toda essa curva aqui, pô, dava pra ver muita coisa massa, fecharam, e agora, ó, os carros lá da F2 passando, e agora já era, ó, trêsão, opa! E o bicho vai pegar, hein? Tão vindo, hein? Bom, vocês sabem bem que eu gosto de desbravar os circuitos, esse aqui de Barcelona tá meio complicado, mas, ó, vamos pra dica brava do vídeo. Se liga aqui, ó, esse setor que eu estou, pra mim é um dos melhores, dá pra ver toda essa reta aqui, essa curva, e também lá no fundo, ó, se liga que lá é a largada atrás daqueles matos, o carro desce e faz essa primeira curva aqui, ó, uma das curvas mais legais do GP de Barcelona. Ano passado, vocês lembram bem, vocês assistiram o vídeo do ano passado, eu fiquei lá, ó, mas olha o que eles fizeram, botaram uma cerca aí, ó, e ninguém consegue entrar mais, então era muito bom que você tinha essa visão, essa visão, e aquela visão também. Fecharam tudo. Então, se você tem dinheiro, grana aí, compre a tribuna Grand Spendale, ou compre a M, que é essa aqui que eu estou, ou pode ser as outras letras aí, eu vou ver depois e vou colocar aí no vídeo, mas é um dos melhores visuais que se tem aqui no GP de Barcelona, hein? Uh! Caramba, a pistinha tá bem húmeda, hein? Vamos, Entro, pô! Ai! Bom, pausa aqui pro lanchinho, café expresso. Tem um lanchinho de presunto e queijo, com esse visual, 10 euros. Ali tem um pretinho de mais alguma coisa, lanchinho, 7, 9, uma burda, não tá tão puxado, eu acho. Não, acho não, vai, vamos comparar com outro circuito, comparado com o Spa no ano passado, tá bem barato, tá melhor, inclusive. Vamos entrar na tribuna M, já vou adiantar, é muito boa, custo-benefício, vale a pena. Então, ó, próximo take é eu ali dentro, feitamento em Monoelis, será? Bom, já essa área aqui, ó, se liga, é uma área da tal tribuna Peluse, que dá acesso a muitas partes do circuito, dá pra ver muita coisa. Bom, ano passado a gente tava lá, o que era muito bom, porque veio de tudo, e tem esse lado aqui agora. Não é tão bom, porque eu não sei o que tem, na verdade, tem um ali, ó, mas não tem um aqui, ó, de frente. Então, eu não considero esse aqui, mas tem gente, né? Vou continuar tentando desbravar o máximo possível aí, pra você que vai vir pro GP de Barcelona, vai se planejar, porque vale a pena demais. E, de novo, Fórmula 1 não é só a Fórmula 1, você tem que vir pela experiência, pela cidade. Eu sei que tem muita gente que, não, eu quero ir em circuitos clássicos, tipo Spa, Silverstone, mas não se iluda, é muito perrengue, vários circuitos é muito perrengue, então, pensa bem, vamos aí começar a desbravar de novo, porque eu consegui vir, né? Então, bora. E agora começa a presepada de conseguir ir embora, dá uma olhada. Uau! Agora é rezar, né? Reza, vamos contando piada. Ó, são 5h20, é isso? 5h20, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra chegar em Barcelona. Vou chutar aí umas duas horas, mínimo. Começou a palhaçada. O único problema que esse GP tem é que os caras são tão burros que não conseguem resolver. Dá uma olhada. A fila vai entrar na bendita estação lá. O que é que tu vai fazer? Desistiu, desistiu? Olha isso aqui, pô. Aí é p***. O que é que tá vazio, ele tem até, ó, acento vago. Se liga na próxima estação. O que é que vai acontecer daqui a pouco? Olha bem, espera aí. Olha os amadores aqui, ó. Amadores, amadores. Olha a galera aqui, ó. Secreto, secreto, secreto. Segredo, secreto, secreto. Olha agora a mágica. Eita. Bom, quem veio assistir o vídeo, eu vou dar essa dica agora, ó. A dica aqui é o seguinte. Não falta essa dica agora, senão todo mundo que tá aqui, ó, no trem vai ouvir e vai copiar. Então daqui a pouco eu falo. Pera aí, deixa eu sair do trem quando eu chegar em Barcelona. Ó, por que que esse lugar parece bom? Porque você vê todo esse desenho. Mas é ruim. Se liga, ó. Não tem um telão, velho. Eles deveriam colocar, não custa nada. Um aqui desse lado e outro ali, ó. Aqui pra galera que vai tá lá, ó. Então um lá, vai agarrar aqui. E outro aqui, ó. A galera vai ter um telão, vai ter esse visual da pista que é irado. Vai ter que entender a corrida da pista. Ó, outro lugar com o visual irado, velho. Só que, ó, cadê o telão, mano? Não tem telão. Aí complica. É o seguinte, ó. Falei que ia tá na Tribuna L. E tamo aqui, domingão, dia de corrida. Pra mim, tá o melhor visual. Se liga aqui, ó. Um telão. Dois telões. Dá pra ver todo esse trecho aqui. Todinha. E a primeira, segunda cor. Então, ó. A Tribuna L, pra mim, é a melhor de todas aqui do GP, de Barcelona. Então, ó. Vale a pena. Demais, demais. A cota. Tamo aí, desgrabando. Ó, mostramos a M, mostramos a L. Mais o visual geral aí do ingresso. Barateza. Belusia é o nome. Vai dar acesso pra várias áreas, ó. Por exemplo. O ingresso Barateza, você consegue ir lá. Consegue ir lá. Consegue ir lá também. Vários lugarzinhos. Bom, você deve estar se perguntando o seguinte. Ah, por que você recomenda tanto assim o GP de Barcelona? Vai. Numa escala de 1 a 5, perrengues, é nível 2, vai. Tem circuitos aí que você sonha em que é muito perrengue. É perrengue 4, 5. Então, esse aqui tá bem de boa. Ó, e um dos perrengues, aliás, vamos lá. Deixa eu explicar. Como o GP de Barcelona é um dos que mais vendem o setor baratão aí, né? O General Admission. Aqui, no caso, chama Pelus. A galera traz, ó, toalha, comida, cadeirinha. Então, esse GP aqui deixa você entrar com absolutamente quase tudo. Só não pode entrar com lata de metal, cerveja, não pode entrar. Mas o resto é comida, água, então, é um GP que você consegue improvisar muito também. Então, o perrengue aí é só transporte. O que eu vou explicar, basicamente. O doutor, bota no mapa aí. Tem que sair de Barcelona e vir pra uma cidadezinha chamada Pontmelor. E aí que é o problema. O trem tem, vem de boa. Pra vir é tranquilo. O problema é pra ir embora. É muita gente. Deve ter que aqui, ó, no mínimo, umas 200 mil pessoas hoje. É perrengue. Então, mas fica até o final do vídeo que a gente descobriu o último hack aí pra você não passar por esse período. Porque o cara tá desbravando tudo pra vocês. Ó, como vocês podem ver de novo, outro lugar, ó. Galera, eu trouxe cadeirinha, guarda-sol, tudo. Tem visual da pista ali no fundo. Tem um telão aqui. Então, ó, tem que vir pra improvisar no GP de Barcelona, hein. Tem perrengue? Tem. Mas não é dos mais graves. Galera, e é tanta gente, tanta gente. E é tão grande o circuito que só agora eu tô conseguindo vir pro outro lado. Aqui, ó, é a reta dos boxes ali, ó. Já tem algum camarotinho. Aqui, aquela arquibancada irada que sempre aparece na transmissão. E é muito longe de onde eu tava. Então, lembrem-se sempre que circuitos são gigantes, gigantes. Tem que andar demais, às vezes. Mas, tamo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue desbravar mais alguma arquibancadinha aí pra você, ó. Ali, ó, circuito da Catalunha. Telão ali, tudo. A gente consegue desbravar, pelo menos, mais um pedacinho. E olha que interessante. Quadros aqui. Lembrando que a fio na mochila tem alguns também, viu. Se você não sabe, deveria ver o link da descrição, hein. Estamos na fanzone principal, né. Dá uma olhada. Não consigo nem filmar, né. É muita gente. Muita gente. Tá maluco. Defensão. O pitilotor. O pitilotor. Tem bastante coisa aí pra galera. Esplaneava, sai de fogo. Pitilotor. Tudo. Ó, isso aqui eu não tinha visto antes, não. Negócio chamado last lane aqui. Sei lá o que é isso. A galera bota a cara ali e vem um ventão horroroso. Está a filhinha daquele ventão. Ó lá. Ó lá. Só que você é com ventilador na cara. Basicamente é pra isso. É de bull. Só tem maxi. Ó o precinho de tudo. Eita. A galera está comprando, viu. O preço até que está legal. E o negócio está tão lotado, tão lotado, que tem fila pra tirar foto. Foto ali no símbolo da F1. Estamos aqui embaixo daquela arquibancada irada principal aí da reta dos boxe. Estamos na fanzone. Tem muita gente. Muita, muita gente. E é o seguinte, velho. É bem de Barcelona. É um dos que eu recomendo demais. Você que está querendo assistir uma corrida fora do Brasil. Barcelona. Porque nunca é só sobre a corrida, sim a cidade. Então Barcelona, Budapeste, na Hungria, são corridas que você tem que levar em consideração. Porque além da corrida, você vai curtir uma cidade nova, novas culturas, comida diferente. E uma galera diferente. Com mais dicas, tem que ficar aí com a F1 na rochila, né. E essa é a fanzone principal aqui, ó. Atrás da arquibancada principal tem bastante coisa. É gigante, viu. E continua indo. Dá para ir até lá no fundo. Dá uma volta literalmente no circuito. Pálculo lá no fundo. Uma galera aqui, ó. Pisa muito grande. Defesão de Barcelona. Boa pedida, hein. Formação do GRID. Olha o Vizu. E é o seguinte, já sabe. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ai, 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 ai. Ai. Eita. Eita. Opa. Olha o almoço. Eita. GP de Barcelona. Vale a pena demais, na minha opinião. Vou perguntar ali para os dois guerreiros. Mas, uma coisa é certa. Max Verstappen está chato já. Está chato. O cara ganha com uma hora de diferença para o resto. Fala aí, pessoal. Tirando o Max Verstappen. Esse GPzinho. De Barcelona. Muito bom. Vale ou não a pena? Vale. Fala a verdade. Vale. Você estava brava aí que você andou um pouquinho. Ah, não sei. Tirando isso está de boa. Mas faz parte. Tem que andar, né? Então, está bom. Gostou? Gostei muito. Vale super a pena. De 0 a 10, que nota? Ah, para o circuito? Para tudo. Para toda a experiência. Ah, um 8 aí. Olha, deu 8. Meu querido aqui, o salvador da pátria. Vai. Ah, eu dou nota 10 para o circuito. A estrutura dele, excelente. Só um pouco sem graça a corrida, por causa do Vestappen está aí fora da curva. Está andando muito. E se a galera que está afim de vir para a Barcelona, só vem. Vale a pena. Com certeza, vamos ficar andando de novo aí junto. Boa. Aí, ó. Demos o papo, hein? E o reczinho final está começando agora, para você não pegar perrengue. De novo, o reczinho. Que a galera não se liga. Vou ensinar. Vai, vou ensinar. Vou ensinar. É tão simples, mas tão simples. É só você sair dessa estação de Momelô, ir para a Sanceloni, né? Que é o nome? Sanceloni. E aí, de lá, você volta para cá de novo. Você vai sentadinho, tranquilinho, suave, trem vazio. Easy, easy, easy. Mencerá, eu é um gênio. Não precisa ficar nessa fila maluca e fica até suave. Mas a galera nem pensa nisso. É uma coisa muito simples. Ontem deu certo, hoje, se Deus quiser, vai dar certo também. Ó, lotado até o talo. Até o talo. E aqui, ó, estamos suavinho. Suavinho. Eita. A dicasinha é que só aqui não é funcionar mochilas, viu? A gente não fica no sofazinho também, não. Ó. Sua. Olha como já está aqui, ó. Olha. Eita. Não tem ninguém. E aqui, está do outro lado. E eu já fui um amador igual. Hoje estamos do outro lado. Ó. Lotadasso. Lotadasso. Estamos aqui, ó. De boa. Tchau.